Tudo bem com vocês? Então no nosso vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu cortando as pontinhas do meu cabelo Por quê? Porque eu tô querendo deixar meu cabelo crescer Só que, aí algumas devem estar vendo o vídeo e devem estar se perguntando Se você quer deixar o cabelo crescer, por que você vai cortar as pontinhas, né? Então eu já vou responder antes de alguém perguntar aí nos comentários, né? De repente perguntar Eu vou cortar por quê? Porque eu tava vendo aqui as pontas do meu cabelo aqui E não parece, mas quando eu boto ele todo pra trás, ele tá com umas pontinhas irregular Então o que eu vou fazer é, vou acertar essas pontinhas bem de levinho só pra acertar mesmo Pra ela ficar bem retinha, tá? E é isso que eu vou fazer hoje, só isso e eu vim mostrar pra vocês Como que eu vou fazer, tá? E depois que eu terminar aqui, eu vou fazer uma umectação nele Que ele tá um pouquinho... Eu lavei ele, foi o quê? Foi domingo Hoje é terça-feira, então tem um dia que ele tá sujinho, né? Então eu vou aproveitar que não tem muito tempo sujo E também não tá tão limpo E vou fazer essa umectação nele Ele tá aqui no meio porque do jeito que eu vou fazer eu preciso que ele fique no meio Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Hoje eu tô... O vídeo de repente pode não ficar assim tão bom Botar vocês aí embaixo Meu cabelo tá caindo bastante, não sei porquê É... Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Vou pegar uma xuxinha e um pente aqui E também vou usar esses elásticosinho aqui, transparentezinho Já vou deixar ele aqui separado E vou... Aí eu dividi ele no meio, né? Como vocês viram Vou botar ele tudo pra trás, assim, no meio mesmo Enchar ele direitinho aqui pra trás E vou amarrar com essa xuxinha aqui Lembrando, gente, que eu não quero tirar o... Não quero tirar o comprimento dele, não, tá? Eu só tô fazendo isso mesmo pra consertar as pontinhas dele Que tá um pouquinho irregular Tá bom? Já que eu quero deixar ele crescer Eu quero que ele cresça também certinho, né? Não todo despontado Senão também fica feio, né? Então eu amarrei aqui Amarrei ele aqui, ó Não? Ah, não sei... Eu vou mostrar assim pra ver assim Ó, tá vendo lá no espelho? Ele tá amarrado aqui, simplesinho Vou puxar ele bem lá pra baixo Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas... Ele tá bem despontado, ó As pontas dele tão bem irregular Então eu só quero acertar essas pontinhas aqui Tá bom? Então eu vou consertar aqui E aí eu vou pegar um... Um... Um elásticozinho aqui desse pequenininho aqui Vou pegar dois pra ficar bem firmezinho Então eu não tenho risco de arrebentar Vou pegar dois aqui, ó Dois elásticozinhos Vou unir os dois e vou amarrar bem aqui No finalzinho aqui Como eu falei, eu só quero tirar as pontinhas Pra ele ficar todo certinho Pra... Crescer direitinho Não crescer todo despontado feio, né? Tá vendo que tem uma marquinha aqui? Olha só como ele tá, tá vendo? Não tá certinho, ó Então eu só vou tirar essa pontinha só pra... Vou até botar ele mais pra baixo Eu acho que eu não quero tirar o comprimento dele Eu quero tirar só a pontinha mesmo Pra ele ficar bem certinho Tá? Olha lá, ó Tá bem na pontinha, tá vendo? Só quero tirar essas pontinhas Pra ele poder ficar certinho Entendeu? E agora eu acho que não vai dar pra mostrar a vocês Eu fazendo, né? Mas eu vou botar vocês aqui Vou procurar minha tesoura Eu vou pegar essas duas tesourinhas aqui, ó Essa aqui é de cabelo mesmo E essa aqui é de unha Só que essa daqui tá muito mais amoladinha do que essa Se eu precisar endireitar Eu vou usar essa daqui Então o que que eu vou fazer? Virar assim de lado, ó Pra olhar lá no espelho Tá vendo? Só essas pontinhas aqui mesmo Não vou tirar comprimento dele, não Só vou tirar as pontinhas Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem assim Mas assim dá Só mais de cada Só essa pontinha aqui mesmo E aí vamos lá então, né? Vou cortar abaixo do elásticozinho, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! então meninos como vocês puderam ver eu só tirei a minimazinha ponta era só mesmo pra tá igualando ele todo todo né porque falar com uma pontinha é desigual né maior assim despontado né então só queria consertar e eu já fiz isso e agora eu vou fazer uma meditação aqui e é isso cabelo tá bem bonito tô gostando muito do cabelo do jeito que ele tá e agora ele vai crescer todo por igual né não vai ficar despontado quero pedir também pra vocês não esquecerem de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal se você ainda não inscrito vem fazer parte da nossa família tá bom então é isso beijão pra todo mundo